Salve, salve rapaziada, geração gamer chegando com mais um vídeo e hoje a gente vai jogar o melhor PES de todos os tempos em pleno 2023 Literalmente 10 anos após o seu lançamento ou entre aspas né, já que o PES 2013 foi lançado no final de 2012 Já vamos direto pro menu, a gente tá com a versão original da Konami tudo certinho, completasso E vocês já podem ver que tinha a Champions League 100% licenciada, tanto é que o próprio jogo já faz nas cores da Champions E a toda cena que você vê de movimentação ali do Cristiano Ronaldo tem a ver com a Liga dos Campeões Era a grande aquisição da Konami, além da Libertadores da América que tava toda 100% também É claro que a Champions e Libertadores jamais bateriam de frente com a Liga Master, a nossa famosa Master League E também o Rumo ao Estralato que é considerado um dos melhores, se não o melhor Inclusive eu vou trazer um outro vídeo qualquer dia jogando ele novamente e vocês vão ver a infinidade de opções e coisas que se tinha pra fazer dentro desse modo E que a Konami foi só cortando mano, foi só boicotando até a versão mais atual que a gente tem Que praticamente é só joga e joga, não tem nada extra campo pra você fazer Vamos conferir a Master League, a gameplay pelo menos aí daqui a pouco E aqui tinha o modo galeria também que já existia nas versões mais antigas até o Windeleven Onde você vê todas as suas conquistas nos modos offline e também né, quando tinha os modos online Vamos conferir uma partida aqui mano e pegar os melhores times é claro pra gente ver como é que tá Vou jogar uma partida com o lendário Barcelona de Iniesta, Xavi e Lionel Messi encarando, é o clássico Com o Real Madrid, Benzema, Cristiano Ronaldo, Di Maria, Kedira, Sérgio Ramos, Menzuti Ozil, Cacilhas no gol Cara, que time tinha essas duas equipes Deu pra sentir a qualidade gráfica de um jogo que foi lançado há 11 anos atrás A Konami caprichava, o jogo era incrível, eu tô aqui na versão de PC que tem os gráficos muito tops Mas a de PS3 também mano, não fica nem um pouco longe disso e a qualidade gráfica não é só nisso né Tem o extra campo, você vê a movimentação aí dos câmeras, os caras ali de fora do gramado Tem pelo menos a fotinha né, o ícone em 2D do treinador que ele não tem movimentação Mas ele tá ali pra mano, destacar né, dar uma ambientação pro jogo Tem um tapa aí com o Dani Alves, o ministro acompanha a jogada, era o Super Barcelona Que time era esse véi, difícil demais de ser batido assim como o próprio Real Madrid né Benzema se hoje joga, imagina ele mais jovem Olha o Pedro, vamos tabelar, tem bola no Jordi Alba Invade a área com o Pepe, é complicado O Pepe desce o pé mano, ele chega duro, senta o pé, tá nem aí Será que dava pra fazer gol olímpico no PES 2013? Com o Messi ainda, bora testar Vamos encher a barrinha ali, vem fechadinha Nossa mano, ela fez a curva, mas passei né Tinha que ser um pouco mais fechado Bola por cima, o Punhol tá na parada, deu ruim Voltou no Ozil, ele chutou e o que que aconteceu mano? Tá mostrando a cena ali, mas a câmera foi, a bola A bola foi, aliás, a câmera ficou né Essa câmera aí é meio bugada Bola pro Iniesta, vamos abrir o jogo lá no Jordi Alba Cara, dá pra cruzar Tenta trazer, volta jogada no Iniesta Acho espaço, meteu essa pro Dani Alves Pra fora véi, passou perto Acabou o primeiro tempo, agora vamos fazer um teste com os times brasileiros Pra quem não tá ligado, a introdução mano O clipe do início do PES tinha o Neymar driblando um jogador do Flamengo E olha os times véi O David é aquele cara do lendário jogo de 5x4 Pelo brasileiro de 2011 O David perdeu uma infinidade de gols bizonhos Mas o Flamengo virou um 3x0 pra 5x4 E eram esses os dois times Por isso ficou muito famoso né Teve a cutscene aí, o clipe virou Flamengo e Santos E nessa época o gol que o Neymar fez nessa partida Foi considerado o melhor gol do ano né O prêmio Puskas foi pra ele Olha o Bruxo Vai jogar com o Ronaldinho Mano, não era o auge dele Não era Mas é o Ronaldinho véi Era incrível jogar com o cara Eu voltei aqui e coloquei a camisa do Santos Sendo aquela realmente do 5x4 E bora pro jogo Eu tirei a webcam também Pra dar pra gente ver as imagens direitinho Olha o Bruxo Vamos ver Olha a pedalada véi Comando de dribles também era insano aqui no PES 2013 Vamos ver se a gente consegue vencer essa liberta A gente colocou jogo único Aí o Bottinelli Esse aí não jogava nada Mas foi contratado Wagner Love jogava muito E um pouco antes fez o Império do Amor né Com o Adriano Imperador em 2009 e 2010 Aí o Adriano foi pra Roma Depois nunca mais foi o mesmo E o David chegando Goleirão Mano, era bom né Se atirou ali na bola O zagueiro também tirou Ronaldinho Gaúcho desarmou Segue o Bruxo Fez a finta no primeiro Vamos Bruxo Vamos Bruxo Faz um elástico aí Alguma coisa Tentar achar espaço né Marcação tá em cima dele Vai Ronaldinho Ameaça ali O quadrado e X funciona Ele vem pra chutar Mais um Girou bonito E vai Ronaldinho É insano esse PES 2013 Já tá o Bruxo de novo Love lança Ronaldinho Solta a bomba Não saiu bom Saiu bem fraco Não sei se a galera que já jogou Vai concordar comigo Mas a relação aqui com o Rumo a Estrelato Pra Master League Ou pra modos onde você controla o time inteiro Dá uma diferença No Rumo a Estrelato Pelo menos no início né Que seu personagem é bem fraquinho Você vai penar bastante A jogabilidade vai ser bem travadona Agora aqui com o time mais ou menos Como é o do Flamengo Ou do Santos Cara Fica já incrível E quando eu joguei ali com o Barcelona Então nem se fala Jogadores de overall alto Véi A movimentação é muito lisa Ronaldinho ajudando a defesa Olha só que maneiro Véi E a gente botou um sistema ali Que até o Ronaldinho volta pra marcar E que tirambaço Bola voltou no Neymar Neymar Júnior Arriscou e quase fez Júnior César O Bottinelli pediu Pode arriscar Tá no Bruxo Gira o Ronaldinho Que lance do Ronaldinho Que golaço Vamos ver se ele vai dar aquela dancinha O Samba do Bruxo É Tinha uma comemoração que era Véi Mas essa ele fez A comum Né Todos os jogadores Às vezes Podem fazer essa E não tem a exclusiva dele Nesse gol Mas pode aparecer Em qualquer um outro Ronaldinho Era liso Véi Com esses pés aí Nem se fala Ó Bola chegou no pé dele Ele já puxou E já girou Sobre a marcação Lembrando que a gente Tá no nível alto Se eu não me engano Não é o mais difícil Né Eu deixei ali sem mexer Mas não é o mais fácil Aí o Ronaldinho Vem chegando Vamos lá Bruxo O Império do Amor Com o Love agora Com o Wagner Love Era o Williams Que tava aparecendo Olha aí o extra campo Que eu falo pra vocês Ó Jogadores Câmeras Alguns caras Seguranças ali ao fundo E outras pessoas É que parecem ser dirigentes Ali comentando E eles tem sim Movimentação Pelo menos Só no replay né Porque Quando a bola tá rolando Eles parecem ser estáticos Luiz Antônio Com o Bottinelli Caraca mano Que chute maneiro O bola explodiu na trave Que atmosfera Que vontade Que idade Fazer uma Master League Quem sabe a gente atualiza aí Ó PES 2013 Faz um time É Pega um patch qualquer Que tem aí na internet Com os times E todas as competições Atualizadas E a gente pode até fazer Uma minissérie Como a gente tá fazendo ali Do Bombapete né Rumo a Copa do Mundo De 2026 Vamos seguir Que o jogo vai acabar É o último lance Olha o bruxo Tocou pro David O Wagner Love apareceu E vamos Ah cara Eu tentei jogada de drible Mas o Love não tinha O comando especial aqui Com o Ronaldinho Funciona de boa E a gente venceu né Se fosse a final Realmente da Libertadores A gente venceria E cara Incrível mano Só quem jogou Quem joga Que vai saber O quanto O PES 2013 É superior É superior a qualquer um outro O PES 2021 Chegou bem próximo Também era muito divertido Mas o 2013 Por se tratar de um jogo Que tem 11 anos Cara Ele dava um pau Nos outros Na moral Quem sabe aí ó Comenta aí se vocês querem Um dia Uma Master League Curta Como eu já fiz várias vezes Aí em 2019 2020 Faço uma aí Com um patch atualizado Ou até mesmo Rumo ao Estralato E comentem Se vocês querem Um vídeo né Específico Jogando uma Master Ou jogando um rumo Pra gente ver As coisas insanas Que o jogo tem E que a Konami Acabou boicotando Boicotando Literalmente Das versões Que vieram Depois do PES 2013 Estamos juntos sempre E até a próxima Rapaziada